Ex-funcionários denunciam condições sanitárias da cozinha de um hospital e que ainda, gente, após serem demitidos, não receberam nenhum centavo. A comida de lá é horrível. Inclusive, teve criança que precisou ir pra casa mais cedo pra determinar o tratamento em casa porque não conseguia comer a comida do hospital. É muita coisa ali que só quem tá ali dentro que sabe. Eu sempre falei, eu nunca que eu quero ficar internada nesse hospital, porque eu sei como que é. Comida ruim e cozinha suja. Estas são denúncias de pacientes e até de ex-funcionários de uma empresa terceirizada do hospital de Santa Maria. Eu fiquei com meu filho uma semana internado no hospital e a comida de lá é horrível. Eu posso dizer assim, falo em nome de várias pessoas, várias pessoas lá mesmo no hospital, lá no quarto que estava o meu filho. Todo mundo reclamou. Inclusive, teve criança que precisou ir pra casa mais cedo pra determinar o tratamento em casa porque não conseguia comer a comida do hospital. Essa copa, ela passou uns três dias desse jeito. Isso fedia. E a gente tinha que ir pra trabalhar desse jeito, com esse fedor. A denúncia é de uma ex-funcionária da empresa Salutar, prestadora de serviços de alimentação e nutrição de dois hospitais públicos aqui do Distrito Federal. Sinceramente, é uma empresa que eu não sei como ainda tá atuando. As águas que dão pros pacientes não é filtrada, é da torneira. Tem cofeira que coloca o copo dentro da pia pra encher mais rápido e tem funcionário que trabalha drogado, tem funcionário que trabalha bêbado. Tô me arriscando a expor isso. A mulher que não quer ser identificada trabalhou por cerca de quatro meses aqui no hospital de Santa Maria. E de acordo com ela, a situação precária da cozinha é um caso antigo. As fotos do local insalubre, sujo e necessitando de reparos, foram feitas pela ex-cozinheira. Após ser demitida, a empresa teria deixado de pagar os direitos trabalhistas. A cozinheira precisou acionar a justiça do trabalho. Eu fui mandada embora dia 27 de dezembro. E desde esses quatro meses que eu tô lá, eu já tinha ciência que a saluta, ela não paga. As pessoas depois de demissão, essas coisas, é tudo pela justiça. Eles não pagam a FGTS pros funcionários. Então, qualquer direito seu de uma demissão, rescisão, aviso, essas coisas, você só consegue receber pela justiça. Vamos às notas. O IGSDF disse que a cozinha funciona 24 horas por dia e que a rotina de limpeza ocorre sempre ao final de cada produção. Disse ainda que o Núcleo de Nutrição e Produção do Hospital Regional de Santa Maria realiza fiscalizações diárias na cozinha e notifica a empresa responsável ao constatar irregularidades. Em nota, ainda agradece a imprensa e reitera o compromisso com a qualidade dos serviços e também a saúde dos pacientes atendidos naquele hospital. Já a empresa WB Nutri informa que está passando por um período de mudanças operacionais e gestão de pessoas. Disse que, abre aspas, infelizmente, alguns colaboradores que foram desligados da empresa por estarem ali desalinhados com a gestão estão realizando denúncias infundadas. Fecha aspas. Dizeram ainda que todos os funcionários estão treinados para manter a higienização, limpeza e organização dos processos ali de fornecimento de alimentação. reforçaram ainda o compromisso de prestação de serviço que é realizado com todo o cuidado e qualidade para os pacientes, além de acompanhantes e colaboradores do Hospital Regional de Santa Maria, de base, Hospital do Sol Nascente e também as UPAs em que a empresa presta todos os serviços.